Diabetes, semana municipal do diabetes que está acontecendo aqui em Blumenau, tem reportagem para você acompanhar agora. O seu Gilberto tem 65 anos de idade e perdeu a visão por conta do diabetes. Ele conta que não praticava atividade física e nem se alimentava bem. A conta veio e com ela o desafio de conviver com a doença. Eu era sedentário, hoje em dia não, né? Mas eu era sedentário e se você fizer uma pesquisa aí fora, a maioria dos diabéticos são todos sedentários, né? Só tomam os remédios e tal. Eu só culpo eu mesmo, né? Porque eu perdi a visão por conta do diabetes, hoje em dia eu não tenho retina. Ele é um de muitos pacientes que são atendidos pelo Núcleo de Atenção em Diabetes de Blumenau, que presta serviço especializado para pessoas com diabetes mélicos descompensado. Por ano, cerca de 10 mil atendimentos são feitos no local. Hoje é uma doença que se estima que afete em torno de 17 milhões de brasileiros. Se estima também que metade desses indivíduos ou não sabem que tem diabetes ou não estão procurando assistência médica adequada. A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo existem cerca de 537 milhões de pessoas diabéticas em 2021. Aqui em Santa Catarina, a Associação de Endocrinologia se preocupa com os números, que chegam perto de 10% de toda a população do estado. Ou seja, 700 mil catarinenses têm que conviver com a doença. Por isso, a Prefeitura de Blumenau realiza uma série de ações para capacitar os profissionais da saúde e conscientizar a população sobre os perigos da diabetes. A ação faz parte da Semana de Conscientização do Diabetes, celebrada todos os anos na segunda semana do mês de novembro. Nós teremos na quarta-feira o encaminhamento de pessoas para recebimento de calçados terapêuticos. São pessoas que já foram examinadas, que foi detectada uma situação de risco em relação ao pé diabético. Na quinta-feira nós temos uma atividade que é para a formação dos profissionais ligados à saúde pública e à comunidade acadêmica da FURB. Na sexta-feira nós teremos uma palestra também sobre diabetes tipo 1 e qualidade de vida. Essa palestra faz parte da tese de mestrado da nutricionista que trabalha aqui com a gente no Núcleo de Atenção de Diabetes, também voltada para o público da saúde pública e profissionais da FURB. O diabetes é uma doença grave. Na maioria dos casos, aparece de maneira silenciosa. Ter uma alimentação saudável e praticar meia hora de caminhada por dia pode reduzir muito o risco de contrair a doença de acordo com os médicos. É preciso também ficar atento aos primeiros sintomas que podem indicar os problemas. Aumento da sede, aumento da frequência urinária, às vezes o indivíduo, por exemplo, começa a levantar à noite para urinar, cansaço, desânimo, fraqueza. O indivíduo pode ter uma perda súbita de peso, uma alteração súbita da visão, uma dificuldade de cicatrização. Começa a observar que tem mais dificuldade para cicatrizar um machucado. Mas é importante a gente destacar também que uma boa parte dos indivíduos não tem sintomas. E assim, é importantíssimo que todos façam seus exames periódicos com o seu médico.